Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E agora nesse vídeo eu vou estar comentando mais assuntos e novidades bem interessantes aí do jogo, né? Hoje eu mostrei mais cedo para vocês essas 8 skins, né? Que vão ser as 8 skins do próximo passe, já foram reveladas pela Epic E uma delas vai ser a skin extra E como todo mundo sabe, né? De acordo aí com uma fonte confiável A skin extra é uma skin já existente com uma nova variante, né? Eu falei mais cedo a respeito do Miausco, né? Pode ser ele Ou também, quem sabe, a skin da Mariposa, né? Que é uma nova versão aí da skin da Dínamo Só que, manos, também tem esse outro personagem que se chama Relique Eu comentei que ele poderia ser uma nova versão do Ômega, né? Muita gente está falando que é parecido Mas na verdade é uma nova versão do Ruina Como a gente pode ver, é uma semelhança bem grande mesmo, né? Parece que essa parte branca ali do Relique é como se fosse um traje por cima do Ruina, tá ligado? Uma nova espécie de roupa dele, vou dizer assim Até no rosto a gente pode perceber isso Então, né, a galera prestou atenção nesses detalhes Lembrando que o Ruina, ele também foi uma skin extra, né? Foi a skin secreta lá da oitava temporada do capítulo 1 Então, será que de novo, uma nova versão do Ruina vai ser a skin extra? Ou quem sabe, né? Vai ser a Dínamo ou até mesmo o Miausco São as únicas três skins já existentes, né? Que vão fazer parte do próximo passo, né? Então, só comentando mais uma vez sobre isso Com certeza, né? Uma dessas três vai ser a skin secreta da temporada 3 E já que eu falei a respeito da nova versão da Dínamo, né? A Mariposa Olhem só que interessante A concept original dela, na verdade, não era a skin da Dínamo Se a gente prestar atenção, era uma personagem bem diferente, né? Com o rosto ali completamente diferente, né? Até o cabelo ali mudava um pouco A personagem cheia de tatuagem E a Epic Games resolveu mudar de ideia de última hora, pelo que parece E colocar, né? Digamos que o modelo da Dínamo nessa personagem E, mano, pelo jeito a galera não gostou muito disso, né? O pessoal falando que além da concept original ser mais bonita Era uma personagem mais diferenciada A skin da Dínamo, né? Eu sei que muita gente gosta de usar ela e tudo mais Só que é uma das skins que mais sofreu hate na comunidade Aí na história do jogo, né? Teve uma época que a skin da Dínamo era muito utilizada Por conta de pro players que usavam e tudo mais Ela e a Aura disputavam com certeza Aí as skins mais odiadas do jogo E até hoje, né? Ela tem aí uma legião de haters, tá ligado? Assim como muita gente ama, né? Muita gente odeia ela, então Tem muita gente reclamando aí Que essa skin poderia ser, na verdade, a concept original Utilizando outro modelo e não da Dínamo, né? Mesmo assim, comente aí a sua opinião O que você prefere a Mariposa? Concept original, né? Skin diferente Ou essa nova versão aí da Dínamo? E, mano, só um aviso, né? A respeito do Paz de Batalha Que ele vai chegar sexta-feira, né? Como eu já falei aqui no canal Mas é importante repetir, né? É uma época muito importante para nós criadores de conteúdo Então não deixe de apoiar alguém, né? Comprando um novo passe Se você quiser apoiar aqui o canal Utilizando a tag Vagabito Você pode postar uma foto, um vídeo lá no Twitter Me marcar, eu sempre respondo a galera por lá E eu fico agradecido muito aí de coração Com o apoio de geral, beleza? E agora falando um pouco sobre a gameplay Não temos muitas coisas confirmadas Nessa imagem A gente não pode ver tantos itens chegando O único item, na verdade, na nova arma É a pistola ali na parte de cima, né? Que a nova personagem está segurando Muita gente comentando, né? Que parece muito a pistola repulsora Na minha opinião, não se parece nem um pouco, né? Pelo menos na questão de design, tá ligado? Então, quem sabe, né? Pode ser uma pistola bem útil Aí na próxima temporada Mas eu nunca boto tanta fé nesse tipo de arma Porque a gente sabe Pistola, revólver Mesmo que for um item muito bom A galera não costuma utilizar tanto assim Eu acho que até hoje A pistola que mais chama atenção aí na comunidade É a pistola com silenciador, né? Tem a versão dela ali Rastreadora exótica Que é uma arma que eu acho muito boa Mas de resto é bem difícil Uma arma desse tipo Fazer sucesso, vou dizer assim Na comunidade A galera usa tanto Porque, né? O pessoal costuma usar rifles Pingarda, SMG Mas enfim, né? Epic Games dando destaque Essa pistola Pode ser um item muito bom Chegando na temporada 3 Outra coisa é o Velociraptor, certo? Ele também já foi vazado Que vai estar voltando Eu não sei se vai estar espalhado No mapa inteiro Ou somente nesse bioma de selva Pode ser que sim, tá ligado? Porque lembrando que o bioma de selva Ele vai ficar, pelo que parece Numa cratera gigantesca Então pode ser que o Velociraptor Vai ficar somente nessa área A gente sabe, né? Coisas específicas Certos biomas Às vezes só ficam Numa área concentrada no mapa Mas enfim, eu sei que É um animal que muita gente não gostava Mas vale lembrar que agora Vai ter a nova mecânica De você montar em cima do Velociraptor Então pode ser um animal bem divertido Da gente se solocomover Aí pela ilha Outra coisa que a gente pode ver Nessa imagem, né? É o miausco ali Deslizando num cipó Que vai ser a mesma coisa Que os corrimãos Que chegaram recentemente Só que digamos que No design de floresta Achei bem legal essa adaptação Que a Epic Games Vai estar fazendo E de resto realmente Não tem muita coisa A gente não tem noção Do que pode ser removido Do que pode estar chegando Ou quem sabe Itens voltando também O meu palpite é que Alguns itens Com temática lá Da sexta temporada Do capítulo 2 A temporada primal Que também meio que Teve essa vibe assim De selvagem e tudo Pode estar voltando Quem sabe lá Do capítulo 8 Temporada 1 Capítulo 8 não, né? Temporada 8 Capítulo 1 Pode estar voltando também Temporada que teve A Ibioma de Selva Alguns itens relacionados Com esse tipo Mas de resto, né? Não temos noção mesmo Então pode comentar aí embaixo A sua opinião A respeito da gameplay A loot pool O que pode sair O que pode chegar Aí no jogo E eu separei aqui Manos uma matéria Bem importante Que a Epic Games Liberou hoje A respeito do modo Ranqueado, tá? Então se você joga Bastante esse modo Presta bastante atenção No que eles escreveram aqui Fila de espera Um dos nossos objetivos É parear jogadores Com níveis similares De habilidade Com o menor tempo De espera possível Inicialmente Alguns jogadores Que subiram de rank Muito rápido Acabaram ficando Muito acima Dos parâmetros De paramento Que desenvolvemos Resultando em tempos De espera mais longos Alguns fatores Contribuíram para esse resultado Alguns jogadores Tiveram um rank inicial Maior que o pretendido E acabaram parando Em ranks com poucos jogadores E na nossa publicação original Dissemos que os ranks Dos jogadores Que você ou sua equipe Eliminaram Também são levados Em consideração A respeito da progressão Da barra de rank Ao fim da partida Porém Isso não estava acontecendo Os jogadores Estavam recebendo Muitos pontos Por ir em bem Em partidas Em que já era esperado Um bom desempenho Estamos trabalhando Para resolver Essa questão em breve E para amenizar Os longos tempos De espera E garantir Que os jogadores Achassem partidas Num tempo aceitável Começamos a afrouxar Os parâmetros De paramento Embora essa solução Tem ajudado Ela resultou Em jogadores Sendo pareados Com outros De níveis De habilidade Muito diferentes Continuaremos refinando E desenvolvendo O paramento Enquanto trabalhamos Para criar partidas Justas Para todos os jogadores Redefinição do rank Como parte Da temporada 0 Planejamos Redefinir os ranks De todo mundo Essa redefinição Será um teste Do processo De redefinição De ranks Que ocorre Em toda a troca De temporada Antes de iniciarmos Modo rankeado Da temporada 4 Capítulo 4 Esse teste Também nos dará A oportunidade De aprimorar Mais rapidamente Nossos sistemas Não se preocupe A sua progressão Nas tarefas urgentes Rankeadas Não será redefinida No entanto A aparência Do seu gesto Brilho triunfal Pode mudar De acordo Com o seu novo rank Também usaremos O seu rank Do momento Da redefinição Para ajudar A definir Sua colocação Inicial Após a redefinição Assim como acontece Na troca De temporada A redefinição Está planejada Para a versão 25.10 Mas falaremos Mais disso Quando estivermos Chegando Aí no momento E outra coisa Importante Que eles destacam Aqui é sobre O rank surreal Chegando ao surreal Foi muito empolgante Ver nossos jogadores Buscando o rank Mais elevado E vocês bateram Nossas expectativas De quantas grandes partidas Serão necessárias Para que os melhores jogadores Atingissem o rank surreal Dito isso Dito isso Ouvimos o pedido De vocês Para que essa conquista Tenha ainda mais significado Para atender Essa demanda Faremos ajustes Nos ranks Elite e Lenda Aumentando o requerimento Para subir de rank Somada aos ajustes Já mencionados Essa mudança Deve tornar A jornada Até o surreal Mais recompensadora A mudança ocorrerá Com a redefinição De rank Então na próxima temporada Além dessa redefinição De rank Que eu acabei de falar Vai ser mais difícil Você conseguir chegar No surreal O que eu acho super justo Porque tem vários ranks O surreal Quando a gente chega A gente não cai mais Por isso para mim De fato Tem que ser um rank Bem difícil De ser conquistado Vamos ver Como vai ser essa mudança Aí na próxima temporada A Epic Games comentou Mais coisas Sobre o modo rankeado Então se você quiser Dar uma olhada Dá uma conferida Lá no site deles São coisas bem importantes Mesmo caso você jogue Bastante esse modo Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito Fique ligado então Daqui dois dias Já lançamento De nova temporada Comenta aí Como é que está A sua expectativa Aí a respeito disso Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E aí